E aí pessoal, tudo beleza? Sou Ednilson Amaral E hoje nós vamos dar continuidade Ao nosso curso de Vue.js O tema da aula de hoje é Incluir um framework CSS No projeto Nós poderíamos incluir qualquer framework CSS Bootstrap, Materialize, Bulma Qualquer um que você quiser Nós optamos por escolher O Vue Material Ele foi desenvolvido Em cima do Material Design Para o Vue 2 Quem desenvolveu ele é um brasileiro O Marcos Moura Esse carinha aqui Vamos lá Aqui tem a documentação dele Para você acessar E vamos a instalação Do Vue Material Vamos ao terminal Estou na pastinha mini e-commerce WebSchool E vou instalá-lo Em pm install Save fill material Ele vai instalar bem rapidinho Aí instalou Agora vamos ao nosso editor de código Bom, estou aqui Mini e-commerce WebSchool Vou até a pastinha Source Main.js Eu preciso importá-lo Eu preciso importá-lo ViewMaterial From ViewMaterial Além de importar o ViewMaterial Eu preciso importar o seu CSS ViewMaterial ViewMaterial barra dist Certo Está importado Agora eu preciso dizer ao View Para usar o ViewMaterial Perfeito Feito isso Nós vamos abrir o index.html E logo abaixo aqui Nós vamos colar dois links Coloquei os dois links aqui O primeiro deles é a fonte Que nós iremos utilizar E o segundo São os ícones do Material Design Feito isso Posso fechar meu index.html Voltemos ao Main.js No ViewMaterial Nós precisamos dizer ao nosso Projeto, aplicativo Qual tema nós iremos utilizar Para isso Nós precisamos registrar esse tema Como eu faço isso Aqui em Main.js Logo após chamar o ViewMaterial Eu vou declarar Como tema default Estarei ó ViewMaterial RegisterM Ou seja Estou registrando Falando para o Material Que eu estou registrando Como tema default Essas cores aqui Salvei Vamos rodar e ver Qual é o resultado disso Lá no nosso navegador NPM Run Dev Olha lá Já mudou a fonte Já está mais bonitinho Espaçamento Vamos remover Esses caras aqui Que para mim não importa mais É ponto View Remover aí Componente Hello Certo? Não vou trabalhar mais com Hello Então adeus O que aconteceu Não tem mais nada Essa div que eu tenho Eu vou começar a importar as componentes do ViewMaterial Vou colocar uma classe chamada PhoneViewPort E agora a gente vai acrescentar aqui Uma diretiva MDTuber Que é uma diretiva do ViewMaterial Colocar um H1 Como Nosso título Ficou bonitinho Vou colocar uma classe aqui Vai ficar mais bonito ainda MDTitle Que também é do ViewMaterial Olha que bonito Já classificou meu Tuber Azulzinho Fundo cinza E o título Quero tirar esse fundo cinza Como é que eu faço? Ou alterar a cor dele? Nem JS Nas propriedades aqui Onde eu registrei o meu tema Ah, eu quero Com o vermelho Ficou vermelho Horrível Horrível Então, eu quero Cor neutra Branca Apaga a propriedade Excelente Olha que excelente Bom Temos então ViewMaterial Instalado Tema Default Registrado E a MDTuber Já no jeito Na próxima aula Nós iremos Aprender Como funciona O TrueWay DataBind No ViewJS E também Nós aprenderemos Como deixar Esse título Dinâmico Fazer ele Dos nossos scripts Ao invés De eu escrever Aqui direto No HTML Tá ok? Por hoje É isso daí Pessoal Valeu Até a próxima Falou